Um lobo-guará, é o Rafael Silva, gosta de... a cara do Rafael, foi visto pelas ruas de Pouso Alegre. Ontem eu já mostrei um lobo-guará, de novo, foi capturado pelo corpo de bombeiros, solto em uma mata. Ontem lobo-guará, hoje de novo, põe no ar. Uma cena que infelizmente tem se repetido nos últimos meses, muitas vezes por conta das queimadas. Animais que deveriam estar em matas e florestas estão fugindo para a cidade. Este lobo-guará foi flagrado, correndo pela avenida Prefeito Olavo Gomes Oliveira, em Pouso Alegre. Moradores fizeram o flagrante e acionaram os bombeiros. Segundo os bombeiros, o lobo foi resgatado sem ferimentos. Ele parecia bastante assustado. O animal foi solto pelos militares na Mata do Cristo.